poderá ser abordada por tal legislação estadual e ou distrital. Exemplo de uma lei complementar federal autorizando estados e distrito federal a legislarem sobre a matéria trabalhista é a lei complementar número 103 de 2000. Autoriza que estados e distrito federal instituam pisos salariais e ainda instituam pisos salariais para os empregados domésticos. Mas, na verdade, segundo o nosso ordenamento jurídico constitucional e, portanto, segundo a regra geral, só é competência privativa da União legislar sobre a matéria trabalhista. Daí é que todas as vezes que nós nos depararmos com uma legislação trabalhista já entenderemos, via de regra, que ela é federal. Mas o que tem a ver eu identificar a competência privativa da União para legislar sobre matéria trabalhista com a natureza jurídica dos direitos difusos fundamentais, mais precisamente do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluído nesse meio ambiente, o meio ambiente do trabalho? Ora, tem a ver o seguinte, se por acaso estados, municípios e distrito federal puderem legislar sobre meio ambiente, incluído nele, meio ambiente, meio ambiente do trabalho, por certo, por certo, eu poderia afirmar que a natureza jurídica daquele direito, do direito ambiental, não é estrita trabalhista. E nós podemos concluir isso com a simples leitura do inciso 6 do artigo 23 de nossa Constituição. Ora, o artigo 23 de nossa Constituição institui a competência comum, ora, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E mais precisamente no inciso 6, diz que eles poderão legislar sobre o meio ambiente, incluído, conforme nós já vimos, o meio ambiente do trabalho. Olha, se assim é, se assim determina o inciso 6 do artigo 23 de nossa Constituição, podemos concluir que o direito ambiental, incluído nele, o direito ambiental trabalhista, não é direito de natureza trabalhista, estrito senso falando. Não se enquadra, então, no rolo do artigo 7º constitucional como direito individual do trabalhador. se enquadra, sim, como direito difuso fundamental da massa indefinida de trabalhadores. A definição dessa natureza jurídica importa muito ou tem consequências jurídico-processuais e materiais mesmas imensas. Dentre tais consequências, podemos destacar a seguinte. Se eu definir, se eu tivesse definido que a natureza jurídica do direito ambiental trabalhista era estrito senso trabalhista, por certo que a regra prescricional para eu pretender em juízo a reparação do dano oriundo do desequilíbrio ambiental trabalhista seria aquela prevista no inciso 29 do artigo 7º constitucional. Isto é, de dois ou de cinco anos a depender da situação em concreto. Agora, se eu defino que a natureza jurídica é de direitos fundamentais, direitos difusos fundamentais, e que não é natureza jurídica de direito trabalhista estrito senso, por certo que a regra prescricional não será aquela, será outra que nós veremos na aula seguinte. Importa-nos agora, dentro desta aula, tratarmos qual é ou da responsabilidade civil do empregador decorrente de acidente de trabalho. Sendo que as doenças ocupacionais, como vimos, as doenças ocupacionais, isto é, profissionais ou do trabalho, na forma do artigo 20 da Lei nº 8.213, de 1991. São tidas para aquela lei como hipóteses de acidente de trabalho, e como vimos que todos têm direito, todos os trabalhadores, a massa é indefinida de trabalhadores, indeterminável de trabalhadores, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive, incluindo nesse meio ambiente, o meio ambiente do trabalho, a outra conclusão, não podemos chegar, que não é a seguinte. Se a responsabilidade civil, decorrente do desequilíbrio ambiental, é objetiva, por certo que a responsabilidade civil, decorrente de desequilíbrio ambiental, do meio ambiente do trabalho, não pode ser outra, que não, também, a objetiva. Isto é, independentemente de culpa do empregador, do causador do dano. E, por certo, que as doenças ocupacionais, revelam, sim, desequilíbrio ambiental. Imaginem só o safrista, exemplo de uma doença do trabalho, o safrista trabalhando no campo, no meio daquelas máquinas, de onde delas saem aqueles ruídos altíssimos, e aquele ruído ou aqueles ruídos desenvolvem nele, trabalhador, a surdez. Quer desequilíbrio ambiental maior, trabalhista, do que esse? E não existe. Pois bem, nesse caso, doenças ocupacionais, reveladoras de desequilíbrio ambiental, geram responsabilidade civil objetiva do empregador. E nos demais casos de acidente de trabalho? Por exemplo, nas atividades, nas atividades reveladoras de condições inseguras. Qual é a responsabilidade civil do empregador? Mas antes de vermos essa, prefiro abordar a responsabilidade civil do empregador decorrente do acidente tipo. E que acidente tipo é esse? Veja só, as atividades perigosas, as atividades inseguras, revelam uma certa responsabilidade civil do empregador, localizadas já em nosso ordenamento jurídico. Quais são atividades inseguras, ou atividades de risco, melhor dizendo? Ora, as atividades de risco, ditadas pela própria lei, e também construídas pela doutrina e pela jurisprudência, são as seguintes. Atividades de risco. As atividades insalubres e ou perigosas, as atividades que envolvem transporte de pessoas, as atividades que envolvem trabalho em minas, de subsolo, portanto, as atividades que envolvem trabalho em alturas, as atividades que envolvem trabalho com explosivos, ou com material elétrico, todas essas são atividades de risco. E a responsabilidade civil do empregador decorrente de uma atividade de risco é objetiva dele, empregador. E onde nós encontramos o fundamento jurídico para que asseveremos dessa maneira? O parágrafo, aliás, o artigo 927 do Código Civil, inaugura o regime jurídico da responsabilidade civil, oriunda de atos ilícitos, dentre outros. E o parágrafo único desse mesmo artigo, 947, determina a responsabilidade civil objetiva quando envolver o acidente, por exemplo, atividades de risco. Quer isso dizer que acidente de trabalho ocorrido em Minas, ocorrido em um prédio onde o empregado está limpando a vidraça no décimo andar, todas elas vão certamente ensejar uma responsabilidade objetiva do empregador. Na forma, repitamos, do parágrafo único do artigo 947, perdão, 927 do Código Civil. Tudo bem? Mas ainda existem outras possibilidades fáticas de acidente de trabalho. atividades inseguras, ou atividades onde os trabalhadores laboram em ambientes inseguros. Qual é a responsabilidade civil do empregador decorrente dessa hipótese? Vejam só, atividade de risco é diferente de atividade insegura. A atividade de risco, ela envolve, por exemplo, aqueles trabalhadores que trabalham com eletricidade, que trabalham em situações perigosas, que trabalham em situações insalubres. Nesses casos, a responsabilidade é objetiva, por ordem mesma do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Agora, e o que é uma atividade insegura? Trabalho envolvendo uma atividade insegura. Imagine, trabalhar com energia elétrica é uma atividade de risco. Agora, trabalhar em um ambiente de trabalho, portanto, onde os fios estão desencapados, ofertando perigo de choque mortal, tal, inclusive, é trabalhar em um meio ambiente inseguro. Havendo alguma espécie ou algum acidente dentro desse ambiente de trabalho, qual é a responsabilidade civil do empregador? O artigo 7º, inciso 28, de nossa Constituição, é preciso, ao estabelecer, a responsabilidade civil do empregador, decorrente de acidente de trabalho, quando ele age com dó ou culpa. Então, presente a culpa, e, portanto, ocorrendo um acidente de trabalho, poderá ou haverá o ensejo da responsabilidade civil subjetiva do empregador, decorrente do comando do inciso 28 do artigo 7º Constitucional. Ora, certamente vocês já devem estar pensando agora, neste instante, se o artigo 7º Constitucional, que revela direitos e garantias fundamentais do trabalhador, que, portanto, estão ali para fazer valer a dignidade da pessoa humana do trabalhador, para fazer valer os valores sociais do trabalho, e ele, artigo 7º, determina a responsabilidade subjetiva do empregador, como podemos, de maneira simples, conforme a explicação, aplicarmos a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, quando ocorre um acidente de trabalho. Ora, além desses fundamentos expostos até agora, no momento em que falamos da responsabilidade objetiva dele, empregador, por certo que o artigo 7º é elucidativo ao estabelecer em seu caput o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Ora, quer isso dizer que, se existir um outro direito, positivado em um outro instrumento normativo vigente, que garanta uma condição social ao trabalhador melhor do que aquelas oriundas do direito posto no artigo 7º, por certo, que por ordem do artigo 7º mesmo capte, princípio da norma mais favorável, prevalecerá esse outro comando, prevalecerá o comando incerto em outro instrumento normativo encontrado em nosso ordenamento jurídico. Daí é que, além daqueles fundamentos expostos para elucidação da tese, que revela a responsabilidade e o objetivo do empregador, temos ainda esse apoio incerto no próprio artigo 7º constitucional, revelador do princípio da norma mais favorável a ele, trabalhador. Mas já que estamos falando de responsabilidade civil do empregador, ou seja, de evidenciação de um acidente de trabalho, e respectiva responsabilidade civil do empregador, há alguma dúvida de vocês? Por João Raiali. Obrigado.